O que é que é família? Daqui a você, bom dia. Fica aí, doutorado em fazer o Cuiar. Ontem gravamos o som do estúdio, hoje é que tamo aqui na rua a fazer a contenção. Aqui com o cabelo meio desarrumado e tal, mas faz parte do Bungle. Vamos agora dar um toque nesse plano, aprimorar a cena. Aqui tá aí a maioria, vambora. E aí, família? Tamo aqui, sou o Ghetão, doutorado em fazer o Cuiar. É pra, tá aprimorando um pouco o cabelo e tal. Faz parte, né? Tamo embora, o Luto da Artista tem que estar sempre aprimorado e tal. E aí, sou o Gheto, vambora. E aí, sou o Ghetão, doutorado em fazer o Ghetão, doutorado em fazer o Ghetão. Ele já sabe. Lito, esse é o Lito da Placa, tá bom, porque você bate muito sumo desse. Eu sou o Lito da Sumo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Oi, Tantado, chora aqui, Tantado, vem. Essa aqui é o Tantado, é o Lito da Banda, porra. Vem, desculpa. Vem, mano, chapa, cheque. Mano, chapa, velho, mano, chapa. Esse é o mano, chapa, o que vai jogar na Banda, já. Vem também fazer o quê? Não quer ir, porra. E aí, vem aqui, Sador, só uma beca. Tava feio, vai ficar bonito. Isso aqui, tipo, é um salão. Porra, eu sei, tava assim, mas... Tem muito o quê? Tá vendo? Em Gang Country. Tamo aqui. Quando são bocas beleiras, pra fazer o YouTube Live. Faz parte. Porra. Não, não, não. Seu papão, eu chego da NBA no escôr. Isso aqui, eu não duvido. Podemos discutir, a mano tem forte. Hoje eu lhe falei com alguém, espere só. Depois vamos brigar amanhã. Depois vamos brigar amanhã. Quem quer discutir esse mundo? Não precisa sempre, onde? Hum? Não precisa sempre, onde? Não precisa mesmo. Não precisa mesmo, não precisa tomar porta. Você sabe qualitativa. Agora tá bom, xuxa, ele tem o melhor passo. A um tempo da comparação que você é escolaire, você fala de meu amor e minha boha, tem minh.. A comparação, meninas... A comparação, mudança... Acabou o nosso nível mesmo. Eu estou com o seu nível bom. Pessoal não é com o seu o dicionário. Não o dicionário é só o dicionário. Nós estamos falando da caneta do dicionário, porque é só o cunho, não é o dicionário? Nós temos que fazer uma makeira... Nós perguntamos se o quê? Se gostaria onde está com Deus... Eu vou me winçar! Vou realmente! Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Eu não sou eu, não sou eu. Você também me evangelizar. Eu já estivei nessa vida. Eu também era grave. Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu, eu também. Eu já estivei nessa vida. Mas Deus me ajudou a sair. Eu falei, eu falei, Deus está aqui, eu estou dormindo aqui. Eu já estivei nessa vida. Eu também já cantava trop de fãs. Eu não vou falar de Gucci, Versace. Eu vou falar de Marga. Para assustar já. Eu vou falar de Marga. E tem uma bebe atrás. Bem bonita. Bebe, ela compara também. Que será? Ele morda. Eu estava evangelizando, ele estava ostentando. Ele entrou. Aleluia, não sei que, Pai Santo. Ele não se... Ele entrou. Ele entrou, João. Aquele, meu irmão. Diga a ele para a minha mãe de saber porque não. Eles falaram porque não. Naquela igreja tinha um pastor que quando estava a pregar... Dropa. E por isso que eu fui lá nessa igreja. Eu fui lá protestar. Ele levou o pastor dele. Ele vai falar no... Jephy, porra, a Basel e Sanghelú. Tem um pastor. Adoça, meu irmão. Você vai passar, já também vai escutar. Vai ficar já. Ah. Ah, baby. Eles se passaram, eles se passaram. Porque não, ué. Eu também droga, brota. Eu sou um homem humano. 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 Eu sou um homem. Eu sou um homem humano. Eu sou um homem humano. Eu sou um homem humano. Só o tchau dele é igual um. Tchau! Tchau! Che! Tipo, puxou nossa alma! Que essa é a chavala, ué! Quem saiu mesmo? Deu lhe usou! Deu lhe usou, ué! Vai me atir! Tchau, daí é qual? Ah não! Puxou as alma, Bazzon! Tchau! Che! Puxou as alma! Puxou as alma, Bazzon! Bazzon! Quando vê, eu já bloquei, porque não? Eu tropei o joelho, não sei lá mais de conta, caguei o meu velho! Che! Você se preocupa! Che! Cadê o... Eu ia te falar, ué! Você se preocupa, amor! Até pra noite, vamos parar! Eu não peguei o joelho mais tarde, não sei lá das conta, caguei o meu velho! E eles vamos ir a preparar, não sei lá! Che! 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 Eu sou da placa né, ele é bandeira, toda fingida. Ah, pode gostar algum. Ele é sagrado do pastor de Maia. Minha mulher dali é sucupeira. Ele não está no mundo, ele está no vídeo. Ele não está no vídeo. Ele não está no vídeo, ele está no vídeo. Ele não está no vídeo. Vamos te encargar. Esse mando é bandeira. Pessoal, só seguir. A moa dele é sucupeira. Está bem com vocês. Querem partilhas? Vamos dar o mesmo colo. Vamos receber também um Camone. O importante é que você está batendo lá. É o próprio Camone. É o próprio Corno. Corno não, recebi um Camone. O Camone estava lento, eu como. Não, não tomei meu colo não. Não, mete toda a mão no bolso. Passaste a perna. Passaste a perna. O corpo todo. O corpo todo. A placa todo. A placa todo. Não pego del socorrador dos cantores. Mas aquela baby também, a placa mesmo. A mãe mesmo. A mãe estava com gemido. A mãe estava com gemido. Depois deu uma dica no Pizzi. Ele estava ficando excitado. Pizzi disse, Só se você vir. Não. Aceita Deus na minha vida. Eu lhe falei, mas se você está aceitando isso, aceitando a tua. O que aconteceu? Mas é a reator. Mas é a reator. Isso é forte. Não tem que entrar na mente. 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 Ele gostou que ele gostou daquele amigo? Sim. Mas já dá pra ver. Já dá pra ver. Evangelizar. Vai começar a broar com as câmeras. Eu sou na grelha. Eu sou na grelha. Só vou broar por causa da câmera. Não faz isso. Eu vou me evangelizar. Eu vou me evangelizar. Porque eram quatro niggas. Eu estava meio pausado. Um ator com ela apertando o pescoço e tudo mais. Meteu mais um casaco em cima. Olha o frio que está fazendo essa niggas. O Maís é aquele. O Maís é aquele. Aquele Maís e Macqueen. O Maís e Macqueen. O Abraão. Any das horas da manhã, Understand. Este é o povo aquello a shelter. Fluminoso. Fluminoso! 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 Atenção! Atenção! Bota! Bota! Atenção! 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 Porra, quanto é filho? Parecendo um rap praia, eu sou o Edson Atenção! Se você vier, o que tem festa? Se você vier, o que tem festa? Atenção! 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 Sempre na descontra! Você sabe, eu sabe! Não deu uma dedica! Ele deu uma dedica, mas está sem meio gás! A meio gás como? Não, eu vou se mexer! Não vai ter uma dedica É bom banal! É que você vem aqui, além do Jô-Jô Patão? É um grande problema! Claro que Deus não aceitou! Padre do Jô-Jô Patão! Está de jude à dormir! Certo! Ainda garantia... É isso aqui no truque! Quem vai fazer isso aqui no caméras? Ele deve estar aqui, não vai ter mais! Boa noite. E aí? Papai, você não... Já mandaram um pouco nas pedelhas aqui.... Na iloinha, cabelo aprimorado, Look no ponto, agora Passar a tinta aqui pra estar mais adoçado E aí? Foi. Então cabelo. Essa é a pêva tinta chora. Não atende. Eu tô malaga, é. Na minha cabeça, eu tenho que ser meu tinto original. Essa blocaria não pega. Essa blocaria não pega. Vamos matar a gente da sequência do carro pra dar chuta. Aplausos Aplausos As microphone Aplausos Aplausos São cinemas Qual é o lixo? O lixo que você vai ter. O lixo. É uma procareira. Se tornou. Tá bom, tá bom. Tira o teu chapéu. É monge. É o próprio monge. Você vai levantar aqui para o monge. É o próprio mucua. Mucua, mete o chapéu, mucua. Você não é mucua, é bono. Você não é mucua. Você não é mucua. Você não é mucua. Ah não, você não é mucua, você é próprio treinador. É indignado os colhões. Não aparecem no estômago. Acreditas? Se morro todo. Adossar um pouco. Tem que ter lilás. Tem que ter lilás. O meu tempo é... O meu tempo é... O que é o som? O que é o resgate? É você, Ketcher. Ah, eu te falei. Nós mesmos aceitamos o momento das câmeras. É a primeira vez. Pausa, nigga. Pausa. Ah, bom então. Quando? Quando? Vai, liga. É o sábio. É o sábio. Fizeste onde? Vamos lá, vamos lá. Passa uma boa boa, passando aqui. É o sábio. É o sábio. É o sábio. Você acha que queres? O meu jogo é gráfica? Deixa. Se não ficar bom... Fica. Faça uma máquina... Vai para não ter... Só me debucado. Depois eu vou... É o meu amigo, ainda. Vai para lá. 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 Porra. Você não sabe se você for." Vou lá, porque não vai. Você está. Você está para lá, você está para lá. Você está para lá? Você é o ex-exe. Você é o ex-exe. Você é o ex-exe. Esse é o ex-exe. E é o ex-exe. Ele é o ex-exe. Ele é o ex-exe. Ele é o boombox mini. Se ele está a Samsung. Sinta-feira! Isso é uma máquina! Isso é buika. Isso é buika. Não tem nada que aconteça tudo. Aqui tem de todo um apão. Não tem nada que aconteça tudo. Acontece tudo! Artista de todos os homens, até teatrista que tem, porra. A placa. Mendo, que porra? Teatrista. Tem um bom talento, mas ninguém lhes conhece. É uma questão de tempo, é uma fase. É uma fase. É uma energia. Foi. Essa fase já foi, mano. Mas eu não acho que eu vi. Essa fase foi. Essa fase foi. Aprimora é o que? O look dobi. Não tem nem que se tá no tempo. Porra. Porra. A laleja. A laleja. A laleja. É assim. Cavani. Juga na vida. Espoia na raiz não. Parra. Na raiz não. Ainda na raiz não. Na raiz não. Só no caule. Só no caule. Na Espanha, mano. Na Espanha. Plata emas. A laleja. A laleja. Opa, não entende. Essa é uma geração. Estamos aborando. Estão aborando. Um cabinho. Um cabinho. Um barco da água. Estão aborando o freestyle. E aí Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Vamos lá! Vamos lá! Primeiro, comece a me fina! Mais no fundo é toda essa sina! Que tem um garçosa mais que birra! Tá a se fazer de santinha! Mulá que chê! Esse paulão! Mulá lixê! Esse paulão! Mulá que chê! Esse paulão! Mulá lixê! Esse paulão! Sing! Sig! Uaaaah! Zig! Uaaaah! Zig! Uaaaah! Zig! Uaaaah! Zig! A zig-zi! A zig-za! A zig-za! A zig-za! A zig-za! A zig-za! Oh, gaf! Ei, cê pega lá no meu irmão! Vamos lá nos aguas do meu irmão! Não sei! Porra ali o Pedro! Oh, gaf! Casca, casca, casca! Entendeu o papo é seguir ela eu com a fina! Afinal, em torta fingida, tentou me convencer com uma birra Ou lhe disse, sai daqui, sou assassina Daçado nessa beat, quero Eva Marek D.F.A. toçado bem na beck Onde vou dar canasta com essa negue Quero fazer coisa que não se deve Ela quer se fazer desandia Nós todos sentimos que é uma grande maluquinha O bico betinha fica na cozinha Na pari quero ser voz até fina A gente também decida a bebida pra ele Eu não agrada a vacina Chefe, cura que chefe, esse pão não Ninguém pula, depois fica de putazana Para que o malho muda Só por ti uma semana 1, 2, 1, 2, 1 Só por ti uma semana Só por ti uma semana Só por ti uma semana Cadê, ô Essa beckina Uma saqueira, uma saqueira A final é batida Pido gastos da pesqueria O que é nada Calma, 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 calma Toma, toma, toma Toma Monha Se vai nos atar Aie Toma Aie Prieiro comércio da lupira A gente não se deve assassina Sem ninguém que a sozinha A se fazer desandia Pula que chefe, esse pão não 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 A zigue-zique, a zigue-zá A zigue-zique, a zigue-zá A zigue-zique, a zigue-zá Aze Aplica-lhe! Ué, dá uma dica, fala aí no breve momento. Você tá falando brevemente. Brevemente, o Scobari vai estar disponível em todas as plataformas. Uma TVPGF bem fina. Se pendurar! Assim foi o dia. Passamos aqui na placa, cabelo pintado, look aprimorado. Mãe aqui, todo gelinho, gasta só cavando em Jerusalém. Mau! Líder! O próprio. Tudo nosso, esse foi o dia. Doutoroso, fazemos com ela, com a minha família aqui na placa. Pau, ué, dá uma dica aqui pra fechar o dia. É um cavalo de gelo, você quer engenhar o capilar. F***! 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 aqui é passar o time que no western que é o Zé Ponta, o Wikidatio achamos que vai cair mas depois o Zé Ponta é só uma troca, tá bom, 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 tá bom.